Mairon, o América fez uma campanha excepcional na Copinha, a comissão técnica, todo o elenco está marcado para sempre na história do América, uma das melhores campanhas que foram feitas na Copinha até hoje, qual que é o balanço que você faz do trabalho realizado durante toda a Copinha e fechando hoje com o vice-campeonato? Primeiramente eu agradeço muito, agradeço ao América, as pessoas que trabalham no América, os jogadores, a comissão staff que estiveram conosco na Copinha e que vem construindo algo muito legal no clube, defender a camisa do América numa Copa São Paulo como eu já disse, vou repetir de novo, é uma honra e ainda mais comandando essa grande equipe, que é a equipe do Sub-20. O balanço é muito positivo, queríamos sair com a vitória, não conseguimos, mas o futebol tem dessas coisas, na final a bola pode bater e entrar a seu favor ou um lance ser contra a sua equipe e é assim que aconteceu, foi um grande jogo, as duas equipes procurando o gol o tempo inteiro, as duas equipes tiveram chance, enfim, qualquer um dos dois times poderiam muito bem sair com a vitória e infelizmente foi o Palmeiras e eles também estão de parabéns. O balanço é de um processo, não é só da Copinha, não é de hoje, o América vem fazendo um bom trabalho, vem sendo construído algo muito legal e eu sinto muito orgulho de fazer parte de tudo isso, a diretoria que acreditou, que acredita em algo de médio e longo prazo e eu fico satisfeito de estar iniciando a colheita disso tudo e a gente vai continuar plantando e vamos pra frente que o ano só está começando e agradeço. Uma coisa que a gente sempre escutou de todos os atletas é sobre a filosofia apresentada dentro do clube de união, humildade, amizade, sem exceção os atletas sempre falam que tem muito orgulho do elenco, qual que é a importância de passar esse legado para os atletas e o que é que isso representou dentro de campo durante a Copinha? É o que eu falo, de muito tempo a gente vem conversando e os atletas entenderam que não basta só técnico, tático e fisicamente a gente estar preparado, mas o mais importante é a cultura que se cria, são os valores que estão entranhados em nós e o tempo inteiro, além de tudo, de todo o trabalho dentro do campo, a gente tenta colocar os nossos valores no trabalho do dia a dia, não só no campeonato, mas também durante todo o tempo de preparação e foi isso, os nossos valores como integridade, amizade, humildade, sentimento, paixão pelo jogo, ser feliz ao jogar e estar sempre feliz em participar, desfrutar em ter a bola e é isso, os nossos valores sempre estão acima de um indivíduo, quem acompanhou durante toda a Copa não teve um protagonista só, então demonstra que além dos valores o coletivo é muito forte, então parabéns aos atletas, porque sem eles colocarem esse sentimento todo para fora seria impossível, então agradeço a eles, agradeço a toda a comissão, eles foram brilhantes.